Chegando na praia do Campeche, aqui tem uma feirinha de economia solidária. O pessoal expõe aqui artesanato e eu encontrei aqui a Fábia. Oi Fábia! Olá, tudo bem? Tudo bom? A Fábia é gestora, né Fábia? Sim. Da feira do Campeche de economia solidária, né? E como é que funciona? A economia solidária é uma nova economia que acontece, né? Ela é uma economia que visa a autogestão, a sustentabilidade e o meio ambiente, né? Então assim, são produtores que produzem... Todos eles, todas as bancas. Todas as bancas, exceto o lado da frente, todas são produtores, né? Que produzem suas próprias mercadorias, né? Com preço justo, visando aí a sustentabilidade do planeta. Tá bom? Trabalhamos a economia solidária, ela trabalha com reciclados, trabalha com a preservação do meio ambiente, né? Ela é um grande guarda-chuva que abrange a todos, vai desde os catadores de reciclagem até a agricultura familiar. Então é uma economia que ela veio pra ficar, ela não é um meio, ela é um fim, ela é uma forma de prover dignidade aos trabalhadores, aos produtores, né? Que vai... que tem em vários segmentos, desde o reciclado até a agricultura familiar. E a gente tá aqui, aparecendo no Campeste e vem a prestigiar a nossa feira. Olha só, que legal. Gratidão. Obrigada, querida. Nada, linda. Vou mostrar o pessoal aqui, tá? Fica à vontade, tá? Tá bom. Obrigada, Fábia. Obrigada a você. Então, vou mostrar mais um pouco da feira de economia solidária. E aqui tem mais cultura. O pescador. Muito lindo. Escultura e poema. O pescador. Os passeios pra visitar a ilha do Campeste. Cinco minutos pra chegar e até seis horas de permanência lá. E aqui tem a zona dos barzinhos até a gente chegar na praia. Parzinhos, restaurantes. O pescador. O pescador. E aqui tem mais pra deixar de comer. E aqui tem mais pra deixar de comer. O restaurante Pequeno Príncipe, em homenagem a Sannezo Perri, que escreveu Pequeno Príncipe. Da onde se originou o nome, Campeche, campo de pesca. Ele fazia a Rota dos Correios, folclore da ilha, boi de mamão, tem um mural muito bonito, pescador, rede de pesca, mercado. Lá o aviãozinho da Suma de Pequeno, a baleia, todas, representadas todas as tradições aqui da ilha, histórias, rendas, sereia. A lenda das bruxas, retratada lá. E aqui estão chegando na praia. E lá no sinal, aí ele tem um peixe. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.